Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é, aqui no canal do Observatório da TV, o In Memoriam, programa que nós trazemos semanalmente recordando artistas que, infelizmente, já nos deixaram. No caso desta semana, o nosso gancho é a chegada ao Globoplay de uma minissérie que foi levada ao ar em 1984. Anarquistas, graças a Deus, da obra de Zé L. Agatay. Que artistas que estiveram nessa minissérie já nos deixaram? Antes de iniciar aqui a listagem dos integrantes da equipe de Anarquistas, graças a Deus, do elenco, né, que já nos deixaram, faço a vocês os meus pedidos de sempre, que quem não for ainda inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, que ative as notificações para não perder os nossos vídeos, que os compartilhe com outras pessoas, que escreva aqui embaixo sugerindo temas para nós e que também deixe o seu like, assim a gente consegue chegar a mais e mais pessoas. E obrigado sempre a todos que já estão aqui conosco. Anarquistas, graças a Deus, como eu disse, foi levada ao ar em 1984. Inicialmente era uma novela, Infanto Juvenil, que seria exibida à tarde, o projeto era esse, mas acabou não se tornando, houve dificuldades com censura, enfim, e ela chegou ao público como minissérie, na faixa de 10 da noite. O adaptador da obra para a televisão, Walter George Durst, já é falecido. Ele morreu em 1997, aos 75 anos de idade, teve câncer de medula, e na ocasião havia escrito recentemente para a TV Manchete, a novela Tocaia Grande, baseada na obra de Jorge Amado, que era marido de Zélia Gattai, e havia escrito também para o SBT, a partir da obra de Jorge Andrade, Os Ossos do Barão, além de outras novelas na carreira, como Gabriela e Terras do Sem Fim. O diretor, um dos pais do projeto de anarquistas, graças a Deus, também já é falecido, Walter Avancini. Ele nos deixou em 2001, quando tinha 66 anos de idade, devido a um câncer de próstata. Walter Avancini, um dos maiores diretores da nossa televisão, sem exagero nenhum. E Walter George Durst, um dos pioneiros da TV, assim como o Avancini também, que começou a trabalhar ainda criança. Outro dos diretores da minissérie também já é falecido, Silvio Francisco, que também era ator. Silvio Francisco faleceu em 1996, aos 61 anos de infarte. Do elenco da novela, nós já perdemos, infelizmente, o ator Gianni Rattor, que também, além de ator, era um grande cenógrafo, encenador, e pau para toda obra, praticamente, em montagens teatrais. Já tinha experiência em teatro na Itália, sua terra natal, veio para o Brasil na década de 50 e não deixou mais o nosso país. Na minissérie, ele interpretava o nono, seu Eugênio, e faleceu em 2005, aos 89 anos de idade, de câncer na bexiga. Perdemos também do elenco da minissérie, a atriz Bárbara Fazio, que era mulher de Walter Jorge Durst, na vida real, interpretava Dona Ada, uma das personagens turcas da história. Ela nos deixou em 2019, aos 90 anos de idade, e a causa do seu falecimento não foi divulgada. Bárbara Fazio participou também, entre outros trabalhos, de Coração Alado, de Os Ossos do Barão, no SBT, e de Brega e Chique. São muitos e muitos trabalhos. Perdemos também de anarquistas, graças a Deus, infelizmente, em 2011, aos 55 anos, a atriz Zenaide Pereira, que interpretava a Maria Negra. Ela sofreu um acidente vascular cerebral e não resistiu. Outra perda do elenco da minissérie ocorreu em 2016, quando ele contava 75 anos de idade. O guerrando da história, Humberto Manhane. O ator participava, na ocasião, da novela Velho Chico, e sofreu um acidente vascular encefálico, exatamente no dia em que completou 75 anos de idade. Ele nasceu em 1941. História de Amor, novela que agora, em junho, está entrando no catálogo do Globoplay, Por Amor, Laços de Família, Ribeirão do Tempo, Amigas e Rivais, são outros trabalhos dos muitos, de Humberto Manhane. Zenaide também esteve em Tenda dos Milagres e Os Adolescentes. Outra perda do elenco da minissérie Anarquistas, Graças a Deus, ocorreu em 1991, quando ele tinha 33 anos, o Terúcio, que era George Otto. George Otto, muito jovem, sofreu um infarto fulminante e nos deixou. Ele havia participado de novelas como O Fera Radical, O Salvador da Pátria e Cortina de Vidro. E o seu último trabalho foi em Meu Bem, Meu Mal. Também já nos deixou, infelizmente, e esteve em Anarquistas, Graças a Deus, o ator Newton Prado, que vivia o personagem Laje. Ele morreu em 2000, aos 75 anos, de enfisema pulmonar. Newton Prado é um ator veterano das TVs Excélsior, Tupi e Bandeirantes. E chegou a trabalhar na TV Globo também em alguns títulos. E no SBT, já no fim da sua carreira. Também perdemos do elenco de Anarquistas, Graças a Deus, em 1992, aos 43 anos, o Ademilton José, que interpretava Luiz da Farmácia. Ademilton José foi uma das vítimas do vírus HIV, o vírus causador da AIDS. E participou, entre outros projetos, de Dona Beija, na TV Manchete, novelas dirigidas pelo mesmo diretor de Dona Beija, Jerval Rossano, na TV Globo. Outra perda a lamentar no elenco de Anarquistas, Graças a Deus, ocorreu em 1990, quando a atriz contava 69 anos. Linda Gay, que interpretou a Dona Vincenzo. A causa da morte de Linda Gay, uma atriz gaúcha, não foi divulgada. Ela trabalhou, salvou o erro meu, em produções da TV Piratini, e depois, aqui em São Paulo, na TV Tupi, na TV Bandeirantes, também, foi a velhinha de Taubaté, do Jornal de Vanguarda, se eu me recordo bem, já no fim da década de 80, quando ela esteve próxima de se aposentar. Perdemos também, dessa minissérie, infelizmente, em 1992, aos 63 anos, de problemas cardíacos crônicos, o ator Eduardo Abbas, que faz uma participação como funcionário do Canil, no qual a Zélia, que é a Daniele Rodrigues, vai resgatar o seu cãozinho. Eduardo Abbas, também participou de diversos trabalhos, especialmente na TV Tupi, no decorrer dos anos 70, e integrou, campanhas publicitárias do governo federal, na década de 80, em nome da saúde e bem-estar, e até a historinha do Rá-Tim-Bum, ele chegou a fazer, uma que incentiva a gente a tomar banho, o Eduardo Abbas. Perdemos também o ator Sérgio Roperto, que esteve em Anarquistas, graças a Deus, fez pouca televisão, era um ator que fazia mais teatro, e nos deixou jovem. Sérgio Roperto viveu o papel do tio Aurélio, ele tinha 42 anos, em 1989, quando também foi uma das vítimas do vírus HIV. Entre outros trabalhos do ator na televisão, as novelas Meu Pé de Laranja Lima, na TV Bandeirantes, e na TV Globo, Selva de Pedra, e Hipertensão, entre 86 e 87. Em Anarquistas, graças a Deus, que nós já perdemos, também esteve a atriz Isabel Ribeiro. Ela tinha apenas 48 anos, quando nos deixou, em 1990. Ela teve câncer de mama, era uma atriz muito boa, muito elogiada, muito bonita, e em Anarquistas, graças a Deus, ela narrava, contextualizando os fatos históricos, nos quais os personagens estavam inseridos, através de uma rica pesquisa de documentação em filmes antigos do começo do século XX, com a colaboração, inclusive, do Departamento de Jornalismo da Rede Globo. Isabel Ribeiro era a narradora da história. Anarquistas, graças a Deus, agora no Globo Play. Se você nunca viu essa minissérie, chegou a oportunidade. Em Memoriam, semana que vem está de volta. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Tchau. Tchau.